Hello, hello, kids! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tietchan, Andressa aqui para mais um vídeo e hoje nós iremos dar continuidade nas nossas activities aqui na página 25, tá bom? Ok? Então, enquanto a tia tá explicando aqui rapidas atividade, por favor, please, 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 já vão abrindo aí os bugs de vocês na página 25, tudo bem? Ok, ok, vamos lá, a tia vai começar explicando aqui rapidinho o que é que nós iremos fazer nessa atividade. Bom, kids, essa é uma atividade bem tranquila até, só que a tia vai precisar só para auxiliar vocês aqui na hora que eu for escrever as palavras porque eu vou explicar essa parte. Olha só, aqui nessa página 25 nós temos 1, 2, 3, tem 3 figurinhas. E o que é que a gente precisa fazer? Em cada figurinha dessa nós temos alguma coisa, como por exemplo aqui, ó, nessa primeira figura a gente tem uma roda gigante, na próxima a gente tem uma girafa e o último aqui, ó, nós temos um hipopótamo. Ok, o que é que nós precisamos fazer? A tia vai colocar o nome de cada coisa dessa que eu acabei de falar aqui em cima das figuras. E o que é que a gente precisa fazer? A gente vai precisar observar a primeira letrinha de cada palavra dessa. A primeira letra que a gente identificar, a gente vai ver se a gente encontra aqui embaixo em uma dessas três opções. E se uma dessas três opções, a primeira letra da palavra, o que é que a gente faz? A gente circula essa letrinha. Então, ó, o nome diz, ferries, will, pronto. Esse aqui é o nome da roda gigante. Ok, ok. O que é que a gente vai fazer agora? Observar qual que a primeira letra da palavra? Ferries, will, que a roda é gigante. Se a gente reparar direitinho, a primeira letra é qual? Ó, opa, tá muito grande, muito, muito grande. Deixa a tia só diminuir aqui, rapidez. Pronto, acho que agora foi. Ó, então a primeira letrinha é a letra F, como a gente tá vendo aqui. Então, agora o que é que a gente faz? Nós precisamos procurar essa letra F aqui nessas três opções. Agora já ficou bem mais fácil, né, gente? Porque, ó, se a gente reparar, a letra F tá aqui, ó, é a última letrinha. Então, isso significa, ó, que nós iremos circular a letra F pra essa primeira figura. Prontinho. Simples e fácil. Já na próxima figurinha, a gente tem esse animalzinho que se chama Giraffe. 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 Ó, a Giraffe, a primeira letrinha da palavra Giraffe é essa letra G aqui que a tia tá circulando. A gente precisa, então, agora tentar encontrar essa letra G nas três letrinhas aqui de baixo. E como a gente pode perceber, ó, é a segunda, é a número two. Então, ó, aqui a gente só faz circular a letra G. Pronto. E pra gente finalizar agora, tem o hipopótamo, que em inglês é muito, muito fácil de falar hipopótamo. É só a gente falar RIPO. 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 Pronto. Tia colocou aí e como a gente pode perceber também, ó, essa primeira letrinha aqui é a letra H. Então, a primeira, a palavra RIPO começa com a letra H. Precisamos, então, encontrá-la aqui embaixo. Ó, que fácil. Segunda letrinha também. Pronto, já circulamos e já finalizamos a nossa primeira atividade, que foi bem tranquila. Agora, a tia queria pedir, please, por favor, só para vocês repetirem comigo, tá bom? Então, vamos começar aqui pela primeira palavrinha, que representa roda gigante, que em inglês nós dizemos ferris wheel, ferris wheel, mais uma vez, ferris wheel, ferris wheel, roda gigante, tudo bem? Ok. A próxima é um animalzinho que é bem fácil de a gente falar, que é a giraffe, que é a girafinha. E para a gente finalizar, a mais fácil de todas, que é o hipopótamo, um outro animal também, que a gente fala hippo, 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 hipopótamo. Muito bem, kids, ó, finalizamos a nossa primeira atividade. Vamos passar para a segunda, que é a última do vídeo. Hoje só são duas atividades no vídeo, mas tem mais outras duas para casa. A tia vai apagar aqui para a gente, para eu explicar o que é que nós iremos fazer nessa activity, nessa atividade. Olhem só, é bem fácil, mas precisa de um pouco de atenção. Por quê? Desse lado aqui, a gente tem one, two, three. Tem três animais. Do outro lado, tem one, two, three. Tem três animais também. O que é que a gente precisa fazer? No meio, gente, nós temos duas figurinhas. One, two, duas. E se a gente perceber, essa primeira aqui, ó, é porque não dá para ver direitinho. Talvez pelo livro de vocês dê para enxergar melhor. Mas essa figurinha aqui de cima, que a tia vai passar aqui, ó. Circulei até aqui. Essa primeira figurinha aí é o zoo, zoo. Quem lembra ainda o que é que é o zoo? Zoo, 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 que a gente viu lá no início. O zoo é o zoológico. Ok, zoo é o zoológico. Muito bem, deixa eu te apagar aqui então. Ok, o zoo é o zoológico. Só que aqui embaixo, ó, a gente não tem um zoo, a gente tem uma fazenda. Fazenda, fazenda que a gente ainda não descobriu como é que a gente fala fazenda em inglês. A gente vai colocar o nome dela bem aqui embaixo da figura. Ó, fazenda em inglês é fácil, a gente diz, opa, farm, farm, farm. Então tem dois locais. Tem o zoo, que tá aqui em cima. Esse é o zoo, que é o zoológico. E aqui embaixo nós temos a farm, farm, que é a fazenda, que é essa parte aqui de baixo. A figurinha de baixo. O que é que nós precisamos fazer agora? Deixa a tia agora aumentar, porque aqui a gente vai precisar ver com muita clareza. Ó, a gente precisa ligar os animais que vivem no zoo para a primeira figurinha, que é a figura do zoo. E a gente precisa ligar os animais que vivem na farm, que é a fazenda, para a figurinha de baixo. Então vamos começar com esses três primeiros aqui que estão desse lado. Primeiro animais que a gente tem é o lion. O lion. Vocês acham que a gente consegue encontrar um lion no zoo ou na farm? Essa é muito fácil, porque a gente não vai conseguir encontrar um lion numa farm. A gente encontra um lion no zoo. Então isso significa que a gente faz o quê? Liga o lion até o zoo. Pronto. Foi. Primeiro já foi. Já ligamos o lion. Agora, a gente vai aqui para a próxima, que é uma vaquinha, uma cal, 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 cal. Cal é a vaca, cal. Muito bem. Vocês acham que a cal, ela vive no zoo ou ela vive na farm? Farm. É claro que a cal vive na farm, na fazenda. A gente consegue ver várias lá. Quando a gente vai para a farma, sempre tem uma cal. Pronto. Então a gente liga aqui para a farma, para a fazenda. Muito bem. Olha só o animalzinho que a gente viu agora há pouco, que é a giraffe. A giraffe. Vocês acham que a gente consegue encontrar a giraffe no zoo ou na farm? A giraffe também é bem fácil, bem tranquila, né? A gente encontra ela lá no zoo, 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 zoo. Então a gente liga aqui para a de cima. Prontinho. Agora só estão faltando mais three. Só mais três. Esse animalzinho que a gente também viu agora há pouco, que é o hippo. Hippo. Hippo, hippo, hippo. Vocês acham que a gente encontra um hippo no zoo, que é o zoológico, ou numa farm, que é uma fazenda? Gente, essa também é fácil. E é um animal silvestre, né? Ele não vive na fazenda. Ou ele vai viver em algum cerrado, alguma parte de savana, algo do tipo. Ou ele vai viver aqui também no zoo, tem algum local específico para ele ficar. Então, ó, a gente liga o hippo até o zoo. Muito bem, muito bem, muito bem. E para finalizar, nós temos dois animaizinhos. Aqui embaixo tem esse muito bonitinho, que é o rabbit. 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 Quem aí tem um rabbit ou já teve um rabbit? Já nunca teve. Eu tive vontade de ter, mas aí depois passou a vontade. Mas o rabbit é o coelhinho. Vocês acham que a gente consegue encontrar o rabbit no zoo ou aqui na farm? Gente, ó, o coelhinho a gente encontra ele numa farm, numa fazenda. A gente não vai encontrar no zoo, não. Pronto, para cá. E por último, a gente tem esse animal que é muito bonito, muito veloz. Calóis, que é o horse. Horse. Horse, horse, horse. O horse é o cavalo. Que essa também é muito fácil porque a gente encontra vários e vários horses na fazenda, na farm. Então, esse aqui a gente também está ligando para cá, ó. Então, no final das contas, olha só como ficou tudo igual. A gente ligou três animaizinhos para o zoo e ligamos mais três, os outros três, para a farm, para a fazenda. Agora, deixa eu pedir só para vocês repetirem comigo, por favor, o nome desses seis animaizinhos que a gente acabou de ver. O primeiro é o lion, lion, lion. O segundo é a cow, cow, cow. Que é a vaca. O terceiro é a giraffe, giraffe, giraffe. Giraffe, muito bem. E os últimos três, o primeiro aqui de cima é o hippo, 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 que é o hipopótamo. Depois nós temos o rabbit, 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 que é o coelho. E por fim, nós temos o horse, 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 que é o cavalo. Muito bem, muito bem. Quedzo, pronto, as duas atividades do vídeo que a gente tinha para fazer. Já fizemos, já terminamos. A tia vai passar para cá, para a próxima. Só para explicar a atividade de casa, que são duas. Que é a página 27 e a 29. O que é que vocês precisam fazer? A tia vai explicar aqui rapidinho. Tem duas coisas para fazer nessa primeira atividade da página 27. A primeira é circular, olha só, circular. Quem é que vocês vão precisar circular? O jet. Tia, mas quem é que é o jet? É o trapezista. São aquelas pessoas que ficam lá naquelas cordas fazendo manobras lá em cima. E como a gente pode perceber, o jet está bem aqui. Então isso significa que a gente vai circular ele. A segunda coisa para fazer é color. Colorir. Colorir o quê, tia? Vai precisar circular, colorir na verdade. O chuckles, que é aquela pessoa que faz malabarismo, que faz as pessoas rirem com as coisas que ele está fazendo. Então, se a gente perceber, quem está fazendo isso é o clown, o palhacinho aqui. Então a gente vai precisar pintar o clown, que é o palhaço. E o mágico que está aqui, a gente não faz nada. Ele não está participando da atividade. Está aqui mesmo, só para poder deixar um pouco mais confuso. Mas, ó, circular é o trapezista. E colorir, pintar, é o palhacinho. Tá bom? E por fim, para finalizar, a tia vai mostrar a última atividade para casa, que não é a da página 28, é a da página 29. Essa daqui é inteiramente só de pintar. Tem várias formas aqui, ó. Tem um coraçãozinho, tem triângulo, tem lua, tem quadrado, tem, ó, esse losango aqui. E todas essas formas têm um número dentro. O que é que você vai precisar fazer? Pintar cada forminha dessa que tem esses números dentro. Tá bom? Essa é uma atividade inteiramente de pintar. Tudo bem? Então, queridos, ó, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Por hoje é só. Foi bem mais rápido hoje. Tá bom? Então, um grande beijo, um abraço e bye-bye! Tchau! 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 Obrigado.